Então, trago aqui, senhores, mais uma matéria sinistra sobre o futuro, é algo que serve para os céticos. Há ainda uns homens céticos que eles se recusam a acreditar nos dados e até mesmo do que eles veem na rua. É incrível, mas há. Mas por que isso? Porque eles pensam, eles estão com o pensamento no micro. E você tem que pensar no macro. Então, por exemplo, o cara mora em uma cidade pobre, em um bairro pobre. Aí vai ter um monte de crianças lá. Aí ele vê estatísticas de diminuição no número de crianças. Ele vai dizer, isso é mentira. Aqui no meu bairro tem crianças a rodo. Sim, mas é no teu bairro, meu caro. E o resto do Brasil? Você tem que ver que uma coisa compensa a outra. Não adianta ter um bolsão de nascimentos de crianças, enquanto o resto do país está nascendo isso aqui de crianças. Então, vamos expandir a mente para o macro e também parar de dizer essas coisas que nada estão mudando. Claro que estão mudando. Isso aí, olha os vistos. As informações estão aí. A Morgan Stanley, instituição financeira, estima que 45% das mulheres em seus melhores anos de trabalho, 25 a 44 anos, estarão solteiras e sem filhos até 2030. Isso derruba mais uma tese de alguns que dizem que sempre vai ter um homem para salvá-las. Segundo, muitas não vão querer casamento porque estão focadas em suas carreiras. Não vão querer entrar em casamento. Em 2019, a Morgan publicou um artigo destacando o impacto das mulheres na economia americana. O número de mulheres de idade ativa nos Estados Unidos se é aumentado continuamente e a maioria delas é solteira e totalmente focada em suas carreiras. São as mulheres carreiristas. Essas mulheres continuarão a ter uma maior representação na força de trabalho, ajudando a aumentar os salários. Não sei aonde que eles tiraram isso aqui. A economista Ellen Zentner explicou. No passado, a educação ou escolhas ocupacionais de menor remuneração eram as principais responsáveis pela disparidade salarial. Hoje, a maternidade é, de longe, o maior contribuinte para a diferença salarial. Papo furado. As mulheres nem estão tendo filhos. Então, isso aqui não é conversa para a diferença salarial. Aliás, a diferença salarial, ela tem muitas explicações. Não é só questão da maternidade. Tem artigos aí que, se vocês procurarem, eles vão elencar vários fatores para a diferença salarial. Mas não quer dizer que homens e mulheres, no mesmo cargo, a mulher ganhe menos do que o homem. É na questão geral. Porque os homens assumem, por exemplo, empregos de mais alto risco que pagam mais. Empregos em setores de alta tecnologia que pagam mais, que as mulheres não têm interesse também. Então, são vários fatores para a diferença salarial. Se ela existisse mesmo, os empresários só contratariam mulheres. Então, ela aqui diz que, já que mulheres que se tornam mães, muitas vezes optam por parar de trabalhar ou reduzir suas horas. Algumas. Algumas que querem se tornar mães. Muitas vezes, já passadas dos 30 anos, já com o biológico estourando. Sabemos bem que a mentalidade feminista diz que uma mulher que não é casada e não tem filhos é empoderada. E está no controle de sua própria vida. Ela escapou do fardo desnecessário de criar uma família e de ser escrava do marido. É do que tentam nos convencer. Infelizmente, muitas mulheres adotaram o estilo de vida feminista moderno e escolheram ter relacionamentos casuais, abortar-se e engravidarem inesperadamente e evitar o casamento. Além dos problemas particulares, essa cultura terá um impacto significativo no futuro da sociedade americana. Não só americana, na sociedade mundial. Agora, cadê o cavaleiro branco que diz que os homens solteiros são disfuncionais? Por que que ele não fala que as mulheres solteiras são mais disfuncionais do que os homens? Por que que ele não fala isso? Porque é frouxo, tem medo, tem medo de bater de frente com as mulheres. Interesses políticos, interesses de se manter cargos, faz com que homens não critiquem as mulheres que estão solteiras. Eles criticam apenas os homens que estão solteiros. Sendo que a maior causa da derrocada da sociedade e da população são as mulheres que optaram por não terem casamentos e filhos. Vamos continuar aqui. No entanto, parece que haverá cada vez menos mães nas próximas décadas, à medida que as mulheres escolhem se dedicar ao trabalho em vez de formar uma família. Vamos lá. Vamos criticar essas mulheres. O número de mulheres solteiras nos Estados Unidos deve aumentar 1,2% ao ano de 2018 a 2030. Eu acho que essa porcentagem vai ser maior. Em comparação com o aumento de 0,8% para a população geral. Isso provavelmente resultará em 45% das mulheres entre 25 e 44 anos sendo solteiras e sem filhos até 2030. Um aumento em relação aos 41% dessa faixa etária em 2018. Então, meus caros, não dá para negar que a coisa está acontecendo. Admito. Essas mudanças no estilo de vida estão permitindo que mais mulheres com ou sem filhos trabalhem em tempo integral, o que deve continuar a elevar a taxa de participação da força de trabalho entre as mulheres solteiras. Afirma Zentner. Estas gastam mais do que a média das famílias, especialmente em viagens, vida noturna, refeição, fora, cuidados com a pele e beleza, compras, etc. É, isso aí é uma coisa que nós já sabemos, né? As mulheres, elas são consumistas. Elas não pensam no dia de amanhã. O que elas ganham, elas torram. Então, a sociedade, ela depende dos homens. Se nós vivermos em uma sociedade, pelo menos, não matriarcal, mas uma sociedade com viés feminino, essa sociedade, ela atende à extinção. Portanto, aqui lhes fizeram uma crítica. É claro que os economistas tentarão apresentar isso de forma positiva, argumentando que quase metade das mulheres está solteira e sem filhos, e, com isso, pode ser bom para a economia. Não, não pode ser bom para a economia. Está sendo péssimo para a economia. No entanto, poucos consideram o impacto negativo que isso terá na sociedade em geral. A taxa de reposição populacional já sai baixo do necessário. E pesquisas mostram que mulheres solteiras e sem filhos tendem a enfrentar mais problemas de saúde mental e insegurança. São as mulheres esquizofrênicas que nós estamos nos deparando aí no dia a dia. Em qualquer canto, você pode bater com uma surtada. Elas podem estar comprando mais coisas e viajando para várias cidades americanas. Mas a que custo a longo prazo? Pergunta. A base de qualquer sociedade saudável é a família nuclear. E é triste pensar que veremos cada vez menos famílias do futuro. O que significa menos crianças, menos casais, menos felicidade. Enquanto isso, jovens mulheres, em seus melhores anos de trabalho, se dedicam à carreira e a um chefe que não se importa verdadeiramente com elas. As mulheres têm relações promíscuas que impactam negativamente sua saúde mental e perdem a verdadeira realização que vem de ser esposa e mãe. É. É uma constatação, mas ela não muda nada, essa constatação. As mulheres não vão mudar. As mulheres, até uma certa idade, pelo menos, elas não vão mudar de ideia. Elas vão continuar assim. Se dedicando à carreira, aproveitando os seus melhores anos na farra, e aí vão chegar aos seus trinta e poucos anos com o cérebro arrebentado. E aí o problema são os homens. Os homens são os culpados. Os homens é que são os desfuncionais. É uma coisa incrível, né? Como tem homem pilantra nesse mundo. Porque se uma mulher diz isso, eu não me espanto. Agora, um homem falar isso, realmente é... Realmente é de... fazer com que o cara seja ostracizado. Então, é uma constatação de que vai ter menos gente e vai impactar o futuro, mas é uma coisa que não tem volta. Como eu já disse antes, chegamos em um ponto de não retorno. Então, não adianta escaramuças do pessoal religioso que está aí querendo fazer um trabalho um trabalho que não vai adiantar em nada. é salvando o chapéu do afogado. Como diria o nosso saudoso Carlinhos Breu. Então, meus caros, mais um artigo mostrando que a sociedade vai entrar em colapso e que não adianta críticas porque isso não tem volta. isso é bom para os homens. Menos homens churrascados na vara de família, lá na salinha do fórum. Até mais, meus caros. e aí a a a